MCGRO Informático, uma empresa que tem 13 anos de mercado, trabalhando com muita seriedade, equipamentos à pronta entrega e preços excelentes, parcerias com fabricantes, não é isso, Marco Aurelio? Exatamente. Nesses 13 anos de mercado, nós consolidamos as parcerias para adquirir os melhores equipamentos com o melhor preço para você, consumidor. Financiamento tem, sim, até 25 parcelas para você. Financiamento tem até 25 parcelas, vários planos de pagamento, são mais de mil planos de pagamento, você vem aqui, escolhe o seu computador, financia e leva na hora. Olha o estoque, gente, fantástico, e tem também, claro, o pacotão do milhão, ele voltou! O famoso pacote do milhão da MCGRO, o melhor preço e configuração imbatível, tá? Qual é a configuração? Duram 750 MHz, completinho com fax modem e internet, tá ok? Com a impressora de atletinta colorida, da Lexmark, a mesa, a cadeira, que você está vendo aí, estabilizador de voltagem e o software de show do milhão. Esse vem com o Windows Milênio também? Não, o preço sem o Windows, R$ 1.599,00 ou 25 parcelas e 105 por mês. Se você quiser comprar o Windows, nós temos aqui um preço excepcional também. E pode imputir o financiamento se você quiser. Agora você vai encontrar toda a linha de equipamento, esse por exemplo, Marco? Olha, esse aqui é o Pint 1.3, nós também temos Pint 1.4, tá ok? Notebooks, eu vou dar inclusive uma oferta para vocês agora. Dá uma olhada nesse notebook da Toshiba, com DVD, 700 MHz, HD de 10 GB, ele está saindo por apenas R$ 4.399,00, ou você pode parcelar também 25 vezes com vários planos de pagamento aqui. Que definição de imagem, hein, gente? É MC Grow Informática, anote aí. Rua Vargem Grande, número 14, no Tatuapé. Isso, aqui no Tatuapé, telefone 6190-9500. Tem também Luiz Inácio Jainé Amelo. 1526 na Vida Prudente, telefone 634702-99. E Avenida Brasleme. 1956 em Santana, telefone 6979-8877. E não esquecendo também da loja virtual, www.mcgrow.com.br. Vem.